Nesse vídeo você vai finalmente entender o que são closures no JavaScript, além de Curring in High Order Function, beleza? Então, vamos lá, né? Meu objetivo aqui é te explicar esses três conceitos que são bem importantes no JavaScript, principalmente pra você que trabalha com React, no menor tempo possível. Então, primeira coisa, né? Vamos supor que a gente precisa aqui, deixa eu te explicar o problema primeiro, né? A gente tem dois inputs aqui, certo? Um input de nome e um input de e-mail, beleza? Até aí tudo bem. Tem um estado aqui também, tá inicializando aqui, nome e e-mail, beleza? E aí, eu preciso de uma função que ela seja dinâmica e eu posso passar ela, por exemplo, tanto pra esse input de nome, quanto para o input de e-mail, tá? Como que você faria isso? Já deixe nos comentários aí. Já aproveita, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, né? Todo esse pacote aí, isso me ajuda demais, né? E tem muita gente nova chegando aí que ainda não é inscrito, então se inscreva aí, não perca tempo, né? Tem muito conteúdo aqui no canal já e tem muito conteúdo pra sair ainda. E inclusive, mas daqui a pouco ali, eu vou estar divulgando uma notícia muito interessante aqui no canal, então a gente vai ter um marco bem legal aqui. Então, já se inscreve aí pra você não perder essas novidades, cara. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu poderia criar aqui, por exemplo, uma função onChange, tá? Por enquanto, eu não vou receber nenhum parâmetro, beleza? Vou passar aqui um console, aqui, padrãozinho, né? Então, se eu vir aqui e passar essa função pra cá, pro onChange aqui do input, tá? Beleza? Nada de sofisticado aqui, nada de novo, né? Então, eu vim aqui e atualizei a página, tá sendo executado ali, tá sendo executado também. Show de bola, né? Até aí, nada demais. Porém, vamos começar a trazer alguns conceitos aqui. Bom, primeiro, né? Vamos entender o que é uma High Order Function, né? Se você não sabe o que é uma High Order Function, basicamente, é uma função que ela recebe uma ou mais funções como argumento, ou seja, como parâmetro, ou uma função que retorna outra função, certo? Por que eu tô te explicando aqui? Porque agora vai começar a ficar interessante o nosso exemplo, tá? Primeira coisa, eu vou criar uma outra função. Vai acompanhando devagar aqui. Eu vou criar uma outra função aqui dentro, tá? Mas, essa função aqui é uma função anônima, tá? Não vou dar nome pra ela. Poderia ser assim, poderia ser com... dessa forma, né? Daí, fica a seu critério, beleza? Então, vou fazer assim. É uma função anônima aqui dentro. Show! Se eu vir aqui e colocar um console aqui de novo, salvei. Vou lá pro meu browser, atualizo. Opa! Já teve alguma diferença aqui, certo? Mas, calma aí. Então, isso daqui a gente já entendeu que é uma High Order Function, certo? Por quê? É uma função que retorna outra função, beleza? Agora, a gente vai entender o que é o conceito de Curring. Curring nada mais é do que um processo que a gente tem de converter uma função que ela recebe múltiplos argumentos, né? Múltiplos parâmetros, em uma série de funções que recebe um argumento cada. Ou seja, um parâmetro cada. Ou seja, imagina que a gente tem aqui uma função gigante que recebe vários parâmetros aqui. Um parâmetro A, um parâmetro B, um parâmetro C, um parâmetro D e por aí vai, tá? E aí, todo mundo sabe que funções que recebem vários parâmetros, elas são funções complexas, né? De dar manutenção, de entendimento e etc. Então, tem todas essas... Inclusive, entra no nosso de Clean Code e etc. Porém, a gente consegue transformar essa função aqui em uma série de funções que recebe um parâmetro cada. Com certeza, se você utiliza aí, você já utilizou um Express da vida, provavelmente, né? Ou qualquer outra Lib, né? Provavelmente, você já viu algo assim aqui no JavaScript. Que você executava uma função, por exemplo, a função Example aqui. E passava um argumento pra ela, alguma coisa. E aí, depois, você fazia esse tipo de coisa aqui, né? Você provavelmente já viu esse tipo de coisa. Isso aqui nada mais é do que um exemplo de Closure, de... Closure, não. Um exemplo de Current, tá? Ou seja, é uma função que aí você quebrou ela, né? Você tá dividindo ela, converteu ela. E aí, você consegue passar os parâmetros de forma... Assim que essa função ser executada, ela vai retornar uma outra função. Eita! Vai retornar uma outra função. E essa outra função, ela recebe um outro parâmetro e assim vai indo, tá? Por exemplo, né? Vamos fazer um exemplo bem simples aqui pra gente entender. Vamos fazer um exemplo de soma, tá? Então, aqui, vamos supor que eu recebo um número A. Então, imagina que eu quero fazer uma soma desse seguinte formato aqui, ó. Soma. E eu tenho aqui, passo, por exemplo, 10. E passo, por exemplo, 2, tá? Beleza. Então, aqui eu poderia fazer assim, ó. Retorno. Aqui poderia ser uma outra função, tá? E aqui, por exemplo, B. Você vê que já parou da R ali embaixo, né? Number. E aqui eu retorno, por exemplo, A mais B. Tá? Se eu fizer isso... Deixa eu ver. Se eu fizer isso daqui... Ah, vamos colocar aqui no NewsEffect. Precisava de colocar no NewsEffect? Eu acho que não, né? É só pra gente... Brincar um pouco aqui. Então, eu vou... Isso daqui. Beleza. Salvei. Se eu vier aqui... Tem que dar um console, obviamente, né? Salvei. 12. Interessante, né? Então, passei 10. Passei o 2. E ele fez. Pegou o 10 ali do primeiro parâmetro. Aqui, na função interna, né? Guarda esse nome, né? Isso aqui é a função externa. Você vai ver na literatura aí, nos livros e documentações, a outer function e a inner function. Certo? Isso aqui vai ser muito útil pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre closures. Então, guarda isso daqui. E aí, a gente retornou esse valor, né? Essa função de dentro aqui, ó. Essa daqui. Ela tá recebendo, né? Ela tá tendo acesso ao parâmetro da função externa. Consegue perceber isso? Isso aqui nada mais é do que uma closure. Então, closure é criada quando uma função mantém acesso ao escopo léxico. Mesmo depois que a função externa, ou seja, nesse caso, a função soma aqui de fora, já finalizou a sua execução. Se você entende um pouco como o JavaScript funciona, você sabe que essa função vai ser empilhada, né? Pra ser executada. E aí, no momento que ela for executada, ela vai ser desempilhada, certo? Foi executada, ela sai ali da call stack. Aí, o que acontece? Ela tem uma outra função interna. Só que essa outra função interna, ela faz uma referência a um parâmetro que tava na função anterior, que já foi, já não tá em execução mais. Ela foi finalizada a execução dela. Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma closure, tá? Geralmente, você vai ver uma closure, nos exemplos, com uma variável, tá? Então, imagina que você tem uma variável aqui, variável C. Ela é 10, por exemplo, tá? E aí, essa função interna aqui, a inner function, ela vai, por exemplo, utilizar essa variável. Então, tô fazendo uma referência a essa variável. Ou seja, essa referência aqui, essa variável, ela vai manter na memória, né? Lembra do garbage collection, etc? Ela vai manter na memória, mesmo depois que a função onde ela tá, já não exista mais. Ela foi executada e foi finalizada. Isso aqui é a base pra você entender como os hooks no React funcionam, tá? Então, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar pro nosso exemplo. Se ficou confuso, deixa nos comentários aí que a gente pode fazer até mais vídeos sobre isso, tá? É um assunto muito, muito massa. Eu curto demais trazer esse tipo de conteúdo mais avançado aqui pra vocês, beleza? Vamos lá. Bom, gente, o que a gente precisa fazer aqui? A gente já entendeu que isso aqui, ela é uma high order function, porque ela retorna uma outra função, é a função que retorna uma função, tá? E aqui a gente vai ter um leve exemplo de um current, tá? Por quê? Vamos lá. Essa função daqui de fora, né? A onChange, ela vai basicamente fazer o seguinte. O que eu preciso que ela receba? Preciso que ela identifique, por exemplo, né? Lembra que o nosso estado aqui, ele tem nome e-mail? Eu preciso que ele tenha um nome aqui por fora, tá? Pode ser de que tipo? Vamos colocar N aqui pra não complicar agora, tá? Talvez tenha muita gente aqui que não manja ainda de JavaScript, de TypeScript, né? Inclusive tem playlist de TypeScript aqui no canal, se você ainda não manja, te convido lá, vou deixar aí no link na descrição e no comentário fixado pra você dar uma olhada depois. Mas, acompanha aqui. E aqui dentro, eu vou precisar de mais um parâmetro nessa função interna, tá? Chuta aí que parâmetro é. Vamos ver se você acerta. Vamos lá. Eu tô dentro de... Ela tá sendo executada no onChange. O que que geralmente você passa aqui no onChange? Quando você executa a função inline dessa forma aqui. O que que vem aqui? O evento, certo? Então esse evento, se você quiser a tipagem certinha, pode ser isso aqui, por exemplo, tá? Então, evento. Pode ser esse tipo aqui, isso aqui vem do React, tá? Mas, vamos deixar N, beleza? Só pra simplificar aqui pro pessoal que não tá afiado ainda com o TypeScript, beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar um pouquinho aqui, tá? Eu vou... Aqui eu vou passar, por exemplo... Que vai ser o nome... Ser name mesmo, tá? E aqui, eu vou fazer isso. Vai acompanhando, vai acompanhando. Calma aí que a gente já vai... Ainda vai chegar lá que você vai entender aqui o que a gente tá aprontando. Aqui, eu vou passar o e-mail, tá? E aqui eu vou passar o evento. Então, aqui eu agora vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu quero printar o nome e o evento, beleza? Voltei aqui, atualizei. Nome, certo? O que é esse name aqui em string que tá vindo? Tá vindo do input de nome, que é esse primeiro input aqui. Certo? Agora, o segundo input, eu espero que o parâmetro ali, o primeiro parâmetro, seja e-mail. Beleza? Opa, veio e-mail. Interessante, né? Vamos lá. Tá ficando legal. O que a gente pode fazer agora pra melhorar isso daqui, tá? Agora, basicamente, é React. O que a gente precisa fazer aqui pra tornar isso aqui dinâmico, pra ele atualizar de fato o estado aqui do jeito que a gente imagina, tá? A gente precisa fazer o seguinte. Set form data. Aqui, eu preciso pegar o que vem anteriormente, né? O que já tem salvo no estado. Lembra do lance de imutabilidade. Se você... De novo, se você não manja sobre esses pontos, dá uma olhada na playlist de React aqui. Tem quase 100 vídeos já, cara. Então, tem um curso completo de React aqui no canal, tá? Desde o básico até avançado. Testes, enfim. Tem bastante conteúdo aqui. Bom, eu preciso fazer isso, tá? Pra quê? Pra manter a imutabilidade. Então, eu já preservo o que tem lá. E aí, eu atualizo o que vem do nome. Lembra? Que aqui vai vir name ou e-mail. Certo? E aí, aqui eu pego o event.target.value. Fechou? Agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar um console nesse form dele. Olha que interessante agora. Vamos lá. Atualizei. Veio vazio. Opa! Olha o meu nome. Agora, olha o e-mail. Show, né? Então, aqui, essa função, aparentemente bem simples, ela guarda vários conceitos mais avançados do JavaScript, tá? Então, a gente tem aqui uma high-order function. Por quê? Ela é uma função que retorna uma outra função. A gente tem um gostinho aqui de curry, certo? Bem de leve. E tem também uma closure. Por quê? Essa função interna, essa função aqui, ela está tendo acesso ao parâmetro que vem da função externa. Então, ela está tendo acesso, é uma função interna que está tendo acesso a um argumento, ou uma variável, nesse caso, o argumento, né? Na função externa. Então, a gente cria, né? Cria-se uma closure. Beleza? Lembrando que toda função no JavaScript, na real, ela é uma closure. Beleza? Então, deixa nos comentários o que você acha de vídeo mais avançado assim, né? Se você curtiu a explicação também, cara, compartilha esse vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá? E se inscreve aí, se você não é inscrito ainda. Deixe seu like, seu comentário. E muito obrigado você que assistiu até aqui. Valeu, grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus